Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção E na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou O pensamento ficou Com a lembrança que o outro Cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo Tenha que 있고 Venha o que vier Venha o que vier Qualquer dia Amigo eu volto A te encontrar Qualquer dica Amigo, a gente vai se encontrar Seja o que vier, venha o que vier Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar